e olha só pessoal como é que tá a ponte hoje hoje o povo quer sardinha né Silvio olá pessoal tudo bem com vocês pessoal estamos aqui reunido né para mais um videozinho dá um oi para o povo aí Nola Oi pessoal hoje o Nola está no domingo está presente aqui conosco pessoal tem o Silvio também né Silvio bom pessoal estamos aqui indo para Braço Morto 2 a gente chama de Braço Morto 2 pessoal mas eu não sei o nome daquele lago lá se tiver lá o nome né daí a gente fala a gente tá indo bem aqui ó na Avenida Paraguaçu tem lá um jacaré né tio e a água essa aqui ainda não sei a placa tinha ainda lá não sei aqui esse aqui é o Nolan que tem um canal que se chama Nolan Criatividades e tem o Silvio também que tem um canalzinho dele dois canais e como é que é o nome do nosso canal aqui Nola agora que nós estamos é Sandra Bandeira Família e na Turismo olha esse menino entende gente então tá pessoal olha aí que dia lindo que tá ó o céu hoje não tá tão azul que nem tava naquele outro dia né sexta-feira tá um céu muito azul e mas tá um lindo dia pessoal de domingo assim ó hoje é dia 21 de 8 de 2022 e agora é mais são 11h30 que dá o sol não vai levantar aqui pra ele ver que hora é não é nunca tem não tem tá ligando por causa do sol são 11h33 agora pessoal da manhã estamos indo aí com vocês mais nesse passeiozinho aí e não mais eu quero continuar agradecendo vocês de todo coração pelo que vocês tem feito pelo canal pessoal Muito obrigada, vocês são muito importantes Para o nosso canal Continuar crescendo Muito obrigada pelos comentários Pelos carinhos, pelos convites Por tudo que vocês têm feito aí por nós Né, senhor? Ajuda bastante mesmo A gente fica muito feliz, é gratificante Quando a gente vai ler os comentários ali E ver o carinho que vocês têm por nós Hoje eu não sei se é uma inscrita nova Uma lá do Rio de Janeiro também Comentou ali Que fica muito feliz Ela disse que achou nova Mas eu não sei se ela já estava vendo Se ela começou hoje Depois eu vou ter o nome dela direitinho Em outro vídeo eu vou falar Se ela se inscreveu, seja muito bem-vinda Ao nosso canal Se não se inscreveu, se inscreve aí Ajuda nós, ativa o sininho aí Curte, comenta os nossos E comenta os nossos vídeos Continue comentando Porque graças a Deus A gente até tem bastante comentário, pessoal Para ser pouca gente inscrita Assim Um canal novo, né? Que é o nosso E uma muito obrigada por tudo aí, pessoal Que vocês têm feito Sabe aquela história que é Pouco, mas é de qualidade? É, é de qualidade É de coração Amo vocês de coração Em Cristo Jesus Uau, vocês são muito importantes Para nós mesmos Muito obrigada por todos Que estão aí comentando Para os que só veem e não comentam Também, só cursos Tudo é felicidade para nós Né, Silvio? Sim, tudo vale É, para a gente excluir, pessoal Alguma coisa No comentário, pessoal Só se... Por alguma coisa mesmo Que não agrade a Deus, né, Silvio? Sim, a gente não comenta A gente exclui lá o comentário Exclui também a... Exclui a pessoa ali A pessoa do canal também Para não comentar mais Mas não... Porque é ofensível mesmo Daí a gente tira falta É, daí é coisa mesmo Que não... É coisas que eles querem se promover Às vezes Que não vem até para vocês Aí nos comentários É Coisas que não vêm de Deus, entendeu? Não é família Aqui é um canal familiar Aqui é a Avenida Garibaldi Veio da marca ali Tem que entrar nessa avenida aqui E vamos entrar então Na Avenida Garibaldi Da marca tem um fosso de combustível É É um passeio Não... Não corto na mãe Só para você, não Não, não Pode falar Eu nem sempre Tu acha o botão, né? É de ligar, né, Silvio? Não, é que eu vencim assim, pessoal Tem umas pessoas Que vão nos comentários E colocam, sei lá Que que eu disse Coisa indecente Depravada Daí não é coisa familiar Então não é para o nosso canal Essas coisas aqui É para nós É família É um canal A gente quer sentar com a família Com teus netos Com teus filhos Todos possam assistir Para isso já é Sangra, bandeira, família e natureza Dá uma pausadinha Para botar no gimbal ali Então tá, pessoal Descemos aqui do carro Dá uma pausada Para botar o gimbal Ótimo Deixa eu mostrar aqui No geral Olha lá os passos Olha lá Olha lá Olha a coisa bonita ali E tá bom, pessoal Que não tem vento hoje Tá bem gostoso O sol tá bem quente Mostra, pessoal Que fôs Eu gosto de ver Pelo menos, pessoal Olha só O pezinho de pitangueira Carregado de florzinha Olha só As abelhinhas ali Quebrou Tem que falar perto aqui, filho Senão ali ensinar um outro Gente, ali onde que eu tava Era bom para fazer piquenique O verão Bom mesmo O povo vem aí Quando vier Vem pra cá, né Passear aqui Com a família, né, Nolo É legal, né, Nolo Olha lá Não sei o nome daqueles bichos lá Que a dia eu li A gente chega Passa perto deles Olha aqui O banco de pedra Muito macio O banco, né Vamos aí Uhum Já se acomodou ali no sofá, pessoal Olha, pessoal Muito macio O banco, né Vamos deixar o filho na frente, Nolo Para filmar aqueles pássaros lá Olha O matinho da vó Olha, mano Acho que eles vão Acho que eles vão voar, eu acho Três voaram Vamos ver Tem mais ali, ó Eu não entendo Olha ali, pessoal Olha ali, né Não, três Voltaram, gente Ali na... Olha lá A água tá um espelho, pessoal Olha o reflexo dos prédios Lá na nossa rua Eles vão lá e são bem mansinhos É Mostrou o reflexo do espelho Olha A água Tá refletindo os prédios Olha lá Um peixe lá Ou um jacaré Está lá longe Olha o barulho deles, ó Tem alguma coisa que eles estão comendo ali Que eles gostaram Uhum Você já viu Um jacaré Lá pelo jacaré Você abriu lá Uma onda Se já foi o jacaré Que está lá Ou tem peixe aí pulando Então tá, pessoal Aqui, né Tem essa placa visando aqui, ó Que tem um... O habitat do jacaré Papo amarelo Daí tá o nome científico ali Olha, não Você arriscou a falar, pessoal Respeito Os silvestres E os ambientes naturais É E aí pedindo, né Pra respeitar Então a placa visando aí Aqui O jacaré habita aqui Tem um jacaré E uma vez que nós viemos aqui Fizemos outro vídeo aqui E a gente viu ele de longe, né Senhor Sim Nós vamos dar a volta por aqui Ou pelo outro lado Acho que por aqui Vamos ali Desse Ele não Tá ali na beira Depois a gente vem aqui na pracinha E mostra Olha ali, ó Deixa eu ter uma morte Não, tem gente ali Não 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 vou mostrar pra lá Vou mostrar só pra cá Depois a gente mostra Porque aí tem família ali Tem gente Ou é peixe Ou é o jacaré Aqui é um lugar bonito de vim Bom de vim Gostoso, pessoal Tem sombra Tem banquinho pra sentar Que bem que pode trazer as cadeiras, né Senhor? Isso E aqui, lembrando, né Fica em Imbé Na praia de Imbé Na praia de Imbé E o grande do sul É, tem um caminhinho Esse aqui não tinha, né Tinha Esse caminho de pedra aqui tinha? Não Não tinha Tá, não Eu acho que tinha Eu não Tinha É que não tava pintado, entendeu Daí não chamava atenção Tem uma pracinha também Pra criança aí E não lá Ó, pessoal, ó Mais os Quer ir ali na praia de cima? Não desceu uma vez? Pode Pode? Pode Pode Deve Aproveita, meu amor Aproveita o sol Cuida do teu luzão Pra não trancar aí Só na descida Pode É a outra parte E essa parte Vai onde tu quer Que lindo, né Senhor? Uhum 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 Parcer é ele, pessoal Tiveram muito tempo Sem sair pra ir Gosto de uma pracinha Sem rosca Uhum Agora tranca o moletom lá E fica preso lá na Olha Olha Que legal Mendes do Lohan Meu outro netinho Diz Gal Que legal Não sabe falar direito ainda Tem dois aninhos Tem mais ali, ó Elas tão com ninguém Será que? Será? Ali as tartarugas Ali, ó Cheio de tartarugas Não, tem as tartarugas Que eu te ouvi Que eu te falei Que eu te ouvi Tá vendo não A tartarugas Tem uma ali Com a cabecinha Ali pra frente Ali Eu tô vendo O carro Eu acho que era uma pedra Mas não é As camuflas Pedra, né Tio Elas o que? Assim Camuflam Camuflam Como é que tu falava antes Camuflar Eu acho Sim, mas tu falava Diferente antes Camuflar Se camufla Eu acho que ele falava antes Não Não, um avião passando Não Não, um avião passando, né Se cafuma Ele falava uma coisa É, se cafuma Não, não é Se cafuma Ah, que bonito Uma foto, hein Pois é Eu tava dizendo O pessoal Olha o espelho Aquela casa Ela tudo reflete Fica aí Vocês dois Que eu vou tirar uma foto Então pra colocar Na Bah Vai ficar bonito Sim Vocês é que escolhem a pose Uma foto no meio do vídeo, pessoal A gente coloca de ir na capa É Que a gente bota na capa Como é que é o nome? Cheio do Tumbineio 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 Olha, se eu acho que é uma pede de araçá Isso aqui é pitangueira, né Pitangueira Carregadinha de flor Olha ali o araçá E aqui é o araçá Olha lá Nola quer uma foto E aquele ali é o Nola Nola quer uma foto Que vai dar Tira, tira a foto dele Assim fica bonito Parece um artista de cinema, Nola Tá, uma caminhadinha, pessoal Bem gostosa Bem tranquila Pra vir e relaxar Sentar, ó Sentar nesses banquinhos Trazer uma vara de pescar É, aqui tem peixe que pode pescar Tem lambari Tem tilápia, né Tilápia, caralho A gente já pegou tilápia aqui Caralho Aquele, né Aquele mais difícil Antigamente tinha Ou tem Não sei ainda Black bass Isso, black bass Não sei se tem ainda Tem traíra Ah, sabia que tinha uma coisa diferente aqui Esse mato aqui, ó Não dava pra ver lá do outro lado Eles cortaram o mato que tinha aqui, ó Essa Não sei o nome desses capim aqui Essa vegetação Isso aqui não aparecia o lago Desse lado aqui, ó Ah, era tudo tampado Era que nem o outro lado de lá, ó É, era tudo tampado Deixa eu ver aqui Olha Será que é um ninho dentro dele? Olha 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 o barulho dela, ó Assim, né Também Os bichinhos estão ali quietinhos, né, Nola? É Pode chafurdar os bichinhos, né? Será que ali, ali, será o ninho deles? Não Acho que elas estão mais, não é questão de ninho Acho que é questão de ficar aqui mesmo Olha, pessoal Mais um jambolão Um jambolão Bem grande Uma boa de uma sombra E qual será o nome desse... Colocou uma cadeira aí, hein? Ali, ó Outra vez, ó Pedindo respeito pelos animais Avisando que tem um jacaré É Vai, que fica bonita a mesma foto Agora eu vou passar lá do outro lado Aqui? Aqui? Não, ali fica Eu já tirei uma foto lá Ah, tio E também uma coisa Não Vocês não esqueçam que você tem que ficar sempre do meu lado direito É, pessoal Senão a do lado fica ruim E daí eu tenho os que reclamam, né? Tem mais Tem os que avisam para o nosso bem também, né? Para a gente procurar melhorar, né? Tem mais dois brabão ali Aham Tem, olha lá o espora dele na ponta da água, tio Agora escondeu Aham, ó Essa mancinha, pessoal Estou a uns dois metros dele aqui Três metros no máximo Olha, ele para Ele está Aonde? Nos bancos ali Tem um que está descansando ali Nos bancos, né, Nola? É Sabe, Nola, se esses pássaros aí der bobeira E o jacaré estiver aqui Ele boca eles É Daí ele curta Até a gente se der bobeira aqui É Tanto faz os pássaros pretos Aquele como o quero-quero Nossa, qualquer coisa Não sei Lá tem uma pontezinha Para quem gosta de selfie também Dá para tirar uma selfie bem Legal Mas foto Depois pode tirar uma foto ali também, né, tio? Podemos Pode trazer um chimarrão Também toma um chimarrão aí, né, Nola? Uma rapadura picada É Cafézinho Cafézinho O que mais, Nola? Um rovinho Um chazinho, né? Nola, tudo é ovo Ah, o Nola tem que ter ovo na parada, pessoal Até no piquenique tem que levar ovo Se tu oferecer churrasco para ele Não é muito ligado, né, Nola? É O negócio, ele é ovo É de ovo, né, Nola? É o produto da galinha Tá seco Ele já estava lá pedindo para vir aqui, né? Estava, pessoal Esse vídeo está sendo a pedido do Nola Né, Nola? É Imagina a gente estar gravando Já pensou? Ia ficar legal O sol está quentinho, pessoal Está bem gostoso A gente sente aquele gelinho ainda Aquela umidade, né, Nola? O Nola já quis até tirar o colete dele Eu não me atrevi ainda Tirar Olha, pessoal, legal aqui Legal os bancos ali, ó Né, Sil? Aham Olha, parece que tinha alguma coisa Aqui tinha uma outra placa Falando de chacaré também tirado Olha, parece que tinha alguma coisa aqui É, parece que eles queriam fazer alguma coisa Para descer lá para... É, de repente é aquele... Um barco, alguma coisa É caiaque que se diz, né? Aqueles caiaquezinhos Ou aqueles... Que nem uma... Não, certo Ah, eu não sei o nome daquilo Que é grande Que sobe para cima Os... Sabe o que? Ele é que nem uma... Sei Nola não faz assim Não pode pisar em cima Daí estraga a pintura Que fizeram Aqui, ó Às vezes, dependendo Como pega o sol Às vezes já não fica Tão boa imagem Mas bem que o sol está bem Lá em cima E no alto É Aqui ainda fica Bom, né? Mas tem horas Que depende do horário do sol Depende do horário do sol Fica ruim Não fica bem nítido Na natureza Tem vários barulhos Aí pessoal Uma pontezinha Um lugarzinho bem gostoso Pode trazer uma toalha Umas frutas Ovo Que nem o Noga já falou Escolher um cantinho Aqui no gramado Fazer um bondo Um piquenique Em família Cuidado aí Vem por cima dos pregos Que não é perigoso Aqui quando as carpas Estão aqui também As tilapias Tu vê aqueles negócios Mexendo ali Os juncos Elas batem no junco Isso aí Esqueceram aí Eu acho De colocar vara Para pesca Não é? É, eu acho Tem uma coisa lá no meio do lago É, lá uma boia Ficou trancada Não, mas tem mais uma coisa Lá para frente Olha lá a tartaruga Será que dá para ele ver? Aqui a 3 lá Está vendo? É, eu acho Que lá também É uma tartaruga Distorce muito a imagem Pois é Isso aqui é ruim da zoom Pessoal Para vocês verem melhor E dessa vez A gente não viu jacaré Pessoal Da outra vez A gente Ah pessoal Tinha uma capivara Antigamente Antigamente Muito linda Olha lá Está cheio de tartaruga Bate uma baita De uma capivara Ela não gostava de cachorro Mas a gente passava Pertinho dela Ela não Ela não se botava Assim na gente A capivara É, agora se atiraram Não deu nem tempo Para a gente filmar elas Olha lá A única coisa chata De pescar aqui Só é a tartaruga É Elas se incomodam E quando eu falo Que elas se incomodam É que elas incomodam Ali quantas Só que tinha uma cinco Eu acho Olha aqui O vento que deu Deitou a arvorezinha Ah não tem É importante É que ela não tem raiz profunda Só uma raiz bem superficial Tem um trilho de algum bicho ali Vocês viram Eu acho que é capivara Não Acho que capivara não tem mais Então mas Ah O jacarã entrou Né É um bicho Deitou ali É Eu acho que o jacarã Não acho Que é capivara Mais um pedinho de araçá Aqui né É Mais um pedinho de araçá Bonitão Tem outra árvore Eu não sei Que árvore é Olha um passarinho ali Um binho assim E fim fim Falei potável Não sei se é fim fim É Quem souber comenta aí Ah Se bem Se foi Eu falei que eu vou montar Tem um anu ali É Eu vi os pássaros pretos Aquele Enquanto vê Uma coisa assim Abalhançando Enquanto vê O anu ali O anu ali E qual é o nome deles Aquele é anu Aqui você vê Outro trilho Ah Acho que é o pessoal Que vai ali Ah pode ser Para pescar É Mas aquele lá Não é Que dó Tem lixo aqui na volta É aquele lá não é Eu concordo com o nome Porque lá não tinha Tábua Aqui tinha né Aqui Nossa As árvores Pessoal Uma sombrinha boa Até para botar uma rede Faz uma redezinha Bota umas cadeirinhas Ali limpinho Olha Acho que tem um foguinho Uma pomba ali Pomba rola Pensei que ela era mais mansa Pensei que ela era mais mansa Pensei que ela era mais mansa Meu Deus Olha o tamanho Aham Viu pessoal Quando nós não vamos lá Incomodar eles Eles vêm para aqui Para ser filmado Eu queria aparecer para vocês aí O tamanho do bico dele Bate um bico né Nola Sim Tamanho de um prédio Quase Tem um cão aqui também Tirado Ficou bem legal aqui né Ficou bem bonito Ficou limpo É mas eles limparam bastante né Se eu tirar bastante Aguapé Ficou bonito aqui Ficou Naquele cantinho Pessoal ali na frente É perto daquele Aquele coqueiro ali Mas gostava de pescar A tartaruga incomoda Ali meu Deus Mas da tilápia Dava pelo menos agora Eu não posso afirmar mais nada Nunca mais vim É e tem muita Carpa aquelas coloridas Bonita aqui Não pode ser que tenha muita Vamos dizer que tem Aquela carpa aqui Tinha né Pelo menos tinha Agora a gente não sabe Ah é que tinha uns juncal Esse aqui não dava Para chegar aqui na beira Também Nada dava É eles preservaram Aquele canto lá E aquele que a gente Veio também ali Ali ele pegou o negócio Comeu ali Mas não é Bentivim não é Não é Bentivim Não é canarim também Ele é músico Ele é muito grande Para ser canarim Vem Eu vou Se consigo chegar mais perto Não Ele foi lá para outra pedra Não sei qual que é Olha aqui Olha o tamanho do formigueiro Gigante Não é Tio Uma cidade Tem Não é Tio E pisaram Olha em cima dele Mas não pisaram Coitado de quem pisou Também Coitado das formigas Que vão ter que construir Tudo de novo Aqui a tartaruga Incomodava Sim Aqui a tartaruga Olha que elas incomodavam Aqui é o habitat natural Delas E a gente é que vinha Incomodar elas É claro Traz comida de graça Elas querem Sim Elas vêm pegar Nesse cantinho aqui Era tudo mato Tudo junto Tem mais dois Lá outro Passarinho Daqueles Tem aqui na pedra Não dá para ver Os peixinhos Mas Quando as carpas Coloridas estão aqui Dá para ver direitinho Elas são tão coloridas Que se destacam Ali dentro Elas ficam mais ali No meio dos juntos Sim Ó Viu Será que é jacaré É Será que é jacaré Nó E agora O tartaruga O peixe Ali Ali Mexendo no meio dos juntos É peixe É grande É peixe Acho que as carpas Estão ali Acho É Acho que as carpas Estão ali Tem pracinha para exercício Uma família lá Quem quiser vir para fazer exercício Vim cedo Tem para as crianças Tem para adultos Exercício Quem quiser vir Pode vir Tem aquelas árvores maravilhosas ali A sombra Aqui essa figueira enorme E E E E esse lado também É bom Pode vir pescar Bonita a imagem deles Então tá pessoal Uma ótima semana para vocês Que vai se iniciar Amanhã Já falei Hoje é um domingo Que Deus continue abençoando vocês Com muita paz e saúde Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E o Nolo vai vir O Nolo vai vir aqui né Nolo Para dar um tchau para o pessoal Tá vendo lá onde tá aqueles O filhote Filhote que? Daqueles Dos picô Daqueles gigantes Tem uns pequenininhos Grande ó É A gente tá encerrando o vídeo Meu amor Vamos encerrar o vídeo Para Dar um tchau para o pessoal Aí Minha garganta tá Tchau pessoal Tchau aí Tchau pessoal Tudo de bom aí Até o próximo vídeo Tchau pessoal Abração para vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau